Depois de 15 anos de futebol europeu e do filho estar num dos mais tradicionais times do mundo, um craque maranhense revela seus novos planos, formar uma outra geração de Vambertos. O apoio na família já está garantido. Família reunida em um final de semana ensolarado. Nem de longe a cena lembra os momentos difíceis vividos no passado por Vambertos. O nosso almoço era chibé, era limão, açúcar e farinha. Hoje tem carne, tem peixe, tem pitos, tem... Outro tipo de comida, aí o pessoal dizia, eu não quero fígado, eu quero não sei o que. Naquele tempo não tinha nada disso, era só limão e água. E quando tinha um cafezinho, estava bom demais. O caçula de 10 irmãos não imaginava que o talento para o futebol seria capaz de oferecer conforto e tantas alegrias. Mas para construir uma carreira de sucesso, na juventude foi preciso vencer a preguiça. Você ter uma pessoa para estar te dando um puxão de orelha, jogando água gelada todo dia pela manhã no teu pé, eu acho que é uma motivação a mais, né? Isso me motivou muito a levantar todo dia de manhã para ir pegar às vezes um ou dois ônibus para ir para o treinamento. E eu agradeço muito a meu irmão por ter me dado essa força. Incentivo que levou o Vamberto para as divisões de base do Sampaio. Aos 16 anos ele já vestia a camisa 10. O Sampaio Mota 2x1 para o Mota, ele fez o gol, o gol do empate, foi 2x2. E tinha um cara xingando ele aqui demais. Ele não, minha mãe. É, jogador filha da... sei o que aí e tal. Eu dei com um raio, eu estava com um raio transglobo assim, aquele raio. Dei na cabeça dele que ele entrou, raio na cabeça do cara. Você arrepende de jeito nenhum. Não, não arrependi. E o cara ia brigar comigo, né? O cara ia boliviar, tá vendo? Aí ele me abraçou e disse, pô, foi qual o cacete, o Vamberto? Aí foi beleza. Minha maior alegria era ver ele vestir a camisa com o Sampaio. Isso aí quando ele vestiu pra mim foi... Eu não queria nem saber se seleção brasileira era Sampaio. Do Sampaio para a seleção brasileira sub-17 foi um pulo. Depois de conquistar o sul-americano e ficar em terceiro na Copa do Mundo Juvenil, Vamberto recebeu um novo convite. Mas para aceitá-lo significava ir embora para a Bélgica, enfrentar o frio, a barreira do idioma e principalmente ficar longe da mulher, já grávida, do segundo filho. Eu via um futuro melhor para nós dois. Então isso me deixou esperar um pouco para melhorar a situação, que na época era bem difícil. Então eu confiei nele pela situação financeira que a gente vivia na época. Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza. Da Bélgica, Vamberto foi jogar no Ajax, da Holanda, um dos mais tradicionais times do mundo, tetracampeão europeu. Foi onde o Maranhense, criado no bairro da Alemanha, em São Luís, marcou gols, conquistou títulos, a paixão da torcida e viu o filho Caçula também sonhar com um futuro brilhante nos gramados. O caminho, seguido por Danilo, foi mais rápido e menos sofrido. Na categoria de base do Ajax, desde os 5 anos de idade, o menino aperfeiçoou o talento herdado do pai. Aos 17, foi contratado pelo clube. Ele é o primeiro brasileiro formado pelo Ajax em 107 anos de história do time europeu. Se eu puder chegar onde ele chegou também, já estou muito contente. Mas espero chegar mais ainda, mais longe ainda de onde ele chegou. Mas diferente do passado de Vamberto, o futebol agora não é a única garantia de um futuro melhor. Como o Ajax tem convênio para as escolas, então ele já sai do colégio direto para os treinamentos, e vice-versa. Tem as duas formações. Isso, pode seguir as duas. Danilo, os irmãos e a mãe ficaram na Holanda, e Vamberto, contratado pelo Monzo, voltou para a Bélgica. Motivo de apelação para os adversários, que recorriam às faltas para impedir o avanço do jogador maranhense. O castigo vinha logo depois. E foram muitos os gols de Vamberto. O momento agora de estudar, para trilhar outros rumos no futebol, de curtir mais de perto a família, e também de realizar um sonho. Descobrir e dar oportunidade para outros Vambertos que estão escondidos por aí. Tentar fazer uma escolinha aqui, eu estou com o projeto de fazer uma escolinha aqui, mas uma escolinha onde pega aqueles garotos mesmo de rua, onde eu quero mesmo, juntamente com meu irmão, que é o meu irmão, que é o meu irmão também, pega os garotos de rua que têm talento, bote ali dentro, onde ele vai aprender não só a jogar futebol, mas ser um homem também. Um cidadão. E o seu irmão, que é o seu irmão, o pequeno irmão, mas finalmente um defensor e o doblão de Vamberto. Extraordinário, pequeno número técnico de Vamberto.